Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, então eu troco hoje, continuando né galera, fazendo a continuação do vídeo aí, do raid né, troco do vídeo de ontem, se você não assistiu o vídeo de ontem, bem, é só entrar no canal aí e corre assistir o vídeo de ontem tá galera, que a gente veio raidando aqui essa base, troco, muito loot, muita forja aqui, tudo lotado essas forjas tá, já tô pegando aqui galera, sulfuro e carvão, já tô grafitando pólvora tá, e os ferros, essas coisas, tô grafitando cadeado tá bom? Lembrando galera, que pra quem assistiu o vídeo de ontem, já levei duas viagens tá, já levei uma viagem, é, duas viagens porque duas contas né galera, eu tô com duas contas, é, então troco, eu já levei duas viagens de loot pra base tá, ainda tem todos esses baús galera, ainda não quebrei nenhum baú tá, peguei apenas o loot do, é, das forjas que tinha muito loot mesmo né troco, eu tive que levar duas viagens com as duas contas tá bom, é, uma viagem cada conta, é, com essa conta que eu dei liberação né galera, com as coisas fabricadas, é, cheguei na base, é, parei de fabricar e guardei os ferros, as coisas tá, e coloquei na outra quatro contas pra grafitar tá bom? Lembrando que eu tô com três, quatro contas aqui já galera, grafitando as coisas, então tá tudo travado tá galera, quem raidar a base, se conseguir raidar, não vai conseguir pegar nenhum tipo de loot galera, apenas o loot pra manter o gabinete, pra manter a base, beleza? E também algumas armas, algumas coisas que eu uso pra, é, pra farmar tá bom? Bom, ainda tem alguns loot no chão aqui galera, como dei liberação, ficou algumas coisas sem, é, sem grafitar tá, ferro já vou colocar pra grafitar cadeado, como eu falei pra vocês, ah, tem muito carvão aqui, sulfuro né galera, vou colocar pra grafitar pólvora, É, o machadinho de pedra aqui galera, é pra grafitar pedra e madeira, tá bom? Fogueirinho não dá pra grafitar mais, já deu 9, 9, 9, no caso 10k tá, já deu a liberação de novo, já nasci na base, pararam de fabricar, iam voltar aqui buscar o resto, tá bom? Beleza galera, já levei, já dei liberação, levei na base o, aquele loot né, parei de grafitar e guardei na base, tá bom? Agora vamos aproveitar e chegar aqui galera, e colocar pra grafitar pólvora, beleza? Ó, dá pra grafitar mais machado ainda. Precisa de pólvora né galera, vou craftar pólvora agora, vai faltar muito carvão né, é, faltou carvão, vai faltar muito carvão, nossa senhora. Acho que vou dar liberação de novo galera, e depois eu já levo esse loot aqui né, porque senão vai ficar muito loot no chão galera, muito loot pra poder levar né, vai ter que dar muitas e muitas viagens. E eu tô precisando galera, de um carro né, com baú né galera, tropa, então acho que eu vou ter que gastar dinheiro no leste de novo, tropa. O meu carro da outra conta lá né galera, da conta principal, ela tem né, o, é, o carro com dois baús tá, mas dois baús também não vai mudar praticamente nada né, tropa, não compensa nem o combustível que você gasta, pra você ir nessa base e voltar né. Então o carro tem que ter pelo menos uns sete, oito baús galera, tem que ter muito baú né, principalmente pra quem joga só né galera, o carro com baú é muito bom galera, ajuda muito, mas muito mesmo. Bom, agora eu vou andando aqui, com esse loot galera, eu vou levar esse loot aqui andando né, levar ele embora, andando com ele, porque a base até que não fica muito longe daqui galera, essa base aqui ela fica entre a build e a bandit camp né, e a minha base também fica entre a bandit camp e a build né galera, fica mais ou menos aí, é, em torno se fosse medir galera, ficaria mais ou menos um quilômetro né, longe, uma base da outra tá bom, então não fica muito longe né tropa, não fica, é muito distante né, ó, nem o peça parede, nossa senhora que, que bosta que eu fiz aqui tropa, nem o peça parede de madeira. Acho que não vou nem o peça aqui galera, porque, acho que nem, tem tanto loot na base tropa, eu realmente não faço nem questão se eu perder esse loot aqui né, só não quero perder loot de raid né galera, e não vou perder porque tá travado né, mas o loot mesmo galera, essas pedras, ferro, essas coisas sem triturar, essas coisas aqui galera, eu não tem nem, não faço nem questão se eu perder alguém vir aqui dar counter raid e pegar a base pra ele, eu não faço nem questão galera, porque tem muito loot na base mesmo, não faço nem ideia de onde colocar mais loot, fiz um jarvanzinho do lado da base, pra colocar mais loot, é, porque simplesmente não tem mais local pra colocar galera, assim mesmo não tem, mais lugar pra colocar tanto loot, tá bom, de tanto loot que tem. Bom, então é isso aí galera, vou levar esse loot aqui embora pra base, e já volto aqui pra buscar o resto, tá bom, só conferir nas formas, ver se não tem mais nada. Isso aí, lá vamos nós. Na volta eu já vou trazer a conta do roxo de novo, eu deixei ela lá, acabou o jogo fechando né tropa. Beleza galera, agora vamos começar a conferir aqui, é os baús né, vamos ver o que a gente consegue nos baús. Ó o rastreador, rastreador, rastreadorzinho de doze né, nossa senhora, muito sulfur, muita pólvora, meu Deus, platina. Olha a merda tropa, se eu tivesse visto esse baú aqui antes né, se eu tivesse, eu tava falando que eu não tava, eu não ia ligar se alguém viesse dar a conta do roxo de algum tipo de coisa né. Mas galera, eu não tinha olhado nos baús né, eu esqueci né, que tinha os baús ainda pra olhar né tropa. Mas enfim, agora aqui como vocês puderam ver eu já, já tô levando o loot todo embora né tropa, então não tem perigo né. Mas eu não tinha pensado nisso né tropa, de ter loot dentro do baú tá. Eu tinha esquecido na verdade, eu nem toquei nisso daí. Vamos ver a quantidade de loot que a gente consegue aqui tá. Eu espero que a gente ache, ó, isso aqui vai dar pra triturar galera, essas coisas de, que você tritura aqui ó. Essas, metal, essas, nossa isso dá muito steel galera, muito steel mesmo, dá pra você upar mais base né, mais parte da base lá. É pra steel né tropa, quanto mais você upa a parede pra steel, mais loot tem né. Isso aqui parecamente pra escolher de hide. Não, ó a AKM, boa, usa e eu vou levar. Que que eu vou jogar fora. Bom galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou doar a cama aqui pra conta do russo né. Vou dar liberação, vou nascer aqui, já vou dropar esse loot aqui no chão. O loot mais importante pra, contra o russo já ir levando né tropa, pra base. Pra poder, eu não ficar com esse loot na mochila aqui né. Se caso alguém vim aqui dar contra de hide, algum tipo de coisa. Às vezes o cara fica online né, e sai avisando no servidor lá que tomou hide né. Ó, tem até bazuca aqui ó. Bazuca eu já tenho a forma dela né tropa. Já tem a forma da bazuca, então não faz muita diferença né. Essa bazuca aqui eu acho que até vou triturar ela galera. Que eu já tenho duas lá na base né, que eu deixei pra pvp né, tropa pra pvp com os caras na torre né, caso os caras estiverem na torre roquetando, eu tenho uma bazuca pra me roquetar de volta né. Esse loot aqui galera, eu tô tropando no chão ó, você pode ver que eu tô com a conta do russo aqui já pegando, tá vendo? Essa aqui é a minha conta principal tá galera, pra quem não sabe tá. Eu jogo nas duas contas galera, então eu deixo uma travada ali, parada, enquanto isso eu fico mexendo na outra né, ó, vou pegar o resto do loot lá. Beleza, já pegamos o loot tudo, agora eu vou abrir aqui, nossa tá de madeira ainda, meu Deus, que vergonha tropa. Nunca faça esse tipo de coisa galera, jamais deixa, meu Deus do céu, que merda, eu não acredito que eu fiz isso tropa. Vamos ver se tem mais loot aqui galera, eu vou encher a mochila de volta, se a mochila encher a conta do russo e parece que tem um espaçozinho ainda, porque ela tem a mochila né galera, na outra conta tem a mochila da évo 6 né, que é aquela que dá 6 quadradinha a mais tá de loot, beleza? Então, se tiver mais coisa aqui, agora acho que a gente já pegou tudo né galera, é só levar esse loot embora pra base, depois a gente volta aqui pra weepar a base, tá? Tocar a contra do russo aqui, conferindo, ver se não tem mais nada. Beleza, aparentemente já pegamos tudo, agora só falta weepar a base né tropa. É isso aí, vamos fechar, colocar o gabinete aqui agora e vamos levar esse loot aqui embora pra base, conferir ver se não tem ninguém por perto. Beleza galera, já levamos o loot tudo embora pra base, agora vamos só weepar isso aqui né tropa, e ver se tem algum loot escondido, alguma coisa aí tá, mas agora aqui não tem mais o que, não tem muito mais o que pegar né tropa. E foi alguns loot que eu deixei no chão, na chip ali, eu não vou nem pegar também as engrenagens, as coisas, nossa senhora, tem muito, muito loot na base galera, muito loot mesmo. E eu vou ter que tirar tudo né galera, porque como eu falei pra vocês, o meu loot deixa tudo travado agora né, eu não deixo mais loot na base, tá bom? Então eu uso sempre 3, 4 contras ali galera, deixa o loot travado, é, pra poder não ter perigo de perder, tá bom? Ó, eu tinha refinador, esqueci de olhar o refinador né, tem que cuidar galera, tem que quebrar a parede primeiro, depois a fundação, porque a vez pode ter algum rastrador né, alguma coisa, como eu tô perto da base, então se tiver algum rastrador eu vou levar pra base, tá bom? Beleza, só whipando aqui. Sempre quebrar primeiro a porta, as paredes né, pra ver se não tem nada dentro das paredes né galera, porque se eu quebrar a fundação, a vez tem algum rastrador em cima, eu acabo quebrando sem ver né, se tem ou não, algum tipo de rastrador, beleza? Bom tropa, então é isso aí, só terminando de whipar a base agora, ver se tem loot, vai virar a farelinha, a base platinosa né, que virou a farela, a base platina, essa base é minha bem. Então é isso tropa, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Dá só aquela conferidinha insana tá, ver se não tem mais loot no chão, pra ter certeza que não vai sobrar nada né tropa, que sempre tem um que gosta de viver de resto né, assim como o Alpha antes né, nos vídeos anteriores como vocês viram, o Alpha tava vivendo de miséria né, vivendo dos restos dos rastrador né galera, então pra quem joga solo, o resto de raid não é nada mais do que um lucro né galera, porque você acaba juntando lucrozinho ali que pros outros, e a lixa pra você é lucro né, você acaba triturando pra pegar peça, tritura pra pegar steel, enfim galera, você acaba, ó tem até chip aqui, eu não tinha nem pegado ó, mas apesar que não tem mais espaço pra colocar baú na base galera, pra colocar mais chip né, tem muito chip na base. É isso aí, só levar esse restinho aqui, eu nunca conheço que eu vou levar, vai ser isso aqui, o corpo de L que eu vou levar também, pra evitar chegar na base, eu vou fazer um L, ó galera, aqui os caras chegou na base tropa, olha só, outros platinosos chegaram na base galera, eles tão pensando, ó tem luz travado aqui meu Deus do céu, deixa eu destravar isso aqui galera, pera aí, deixa eu colocar a fogueirinha, travar o luz de novo, porque se caso eu morrer eu vou acabar, vai ficar continuar fabricando pó, né, então eu vou guardar esse luz aqui na base, só ver isso aqui, beleza, pronto, travou, travou tudo de mochila, Betro, ó, o luz tá tudo travado, não tem mais nada, pra, caso eu morrer eu vou perder somente a arma, tá bom? Cadê os platinosos, cadê ele, cadê eles, cadê eles? Oi Betro, tô te vendo, liberada, liberada, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu a trepe não, morreu com a bosta, bom, aí eu caí na minha própria trepe, né, como vocês puderam ver, pegar uma fama daqui, beleza, eu acho que eles não vão pegar minha arma lá não galera, porque se eles pular lá em cima eles vão acabar morrendo, tem um rastradorzinho de doze lá dentro, é, lá em cima, né, e tem também a trepe, né, galera, então se o cara subir lá em cima, pra não morrer na trepe tem que, pra raidar o espinho, tem que raidar primeiro a parede, né, o teto, né, que é de ferro, então é 3 tentei pra quebrar um espinho, então é, é uma base galera muito top, tá, lembrando que você não consegue mais fazer isso aqui, tá galera, depois da atualização, é, agora você nasce em cima do teto da base, pra depois nascer dentro da base, é um bug louco que tá acontecendo aí, ó, os paixões já foram embora, não, estão aqui ainda, cadê eles, acho que eles foram embora já, tô, tá mostrando o report, mas porque eles devem estar andando, né, mas devem estar indo embora já, então é isso, tropa, amanhã tem vídeo novo, tá bom, tamo junto, valeu e tchau.